Então gente, eu vou mostrar nesse vídeo o quão desprezível o ser humano consegue ser e o quão imbecil ele consegue ser única e exclusivamente porque não sabe cuidar da própria vida acha que cuidar da vida dos outros tá liberado porque... Ah, eu tô indignado Ah, porque a dívida histórica Ah, que não sei o que, apropriação cultural Ah, mimimi, mimimi, mimimi Ei gente, Luciano aqui E antes de eu começar, eu vou colocar uma imagem aqui na tela eu vou deixar ela por uns 5 ou 10 segundos dependendo da minha vontade no editor ali depois quando eu estiver fazendo o corte aqui quero que vocês analisem essa imagem sem som, sem nada Foi! Analisou? Agora eu vou colocá-la de novo e nesse tempo que ela tá aí me fala olha, o que que vem à cabeça de vocês quando vocês veem esta imagem? Pois é Eu não sei o que passou na cabeça de cada um que tá vendo esse vídeo Isso aí vai do pensamento de cada um de vocês e é um direito de cada um pensar aquilo que quiser E aí o cachorro passa e esbarra no tripé Então Agora passa pela cabeça de cada um o que cada um achar pertinente Eu não sei o que se passa na cabeça de vocês e vocês não sabem o que se passa na minha cabeça tirando o fato de quando eu estou gravando esses vídeos Pra mim, gente, nada mais é do que duas pessoas jovens que se amam e estão demonstrando o seu amor numa foto Uma moça bonita Um rapaz simpático Não tem problema Só que aí Pessoas que não tem o que fazer que não podem cuidar da própria vida e que não sabem o limite do desprezo que elas merecem o quão desprezíveis elas são conseguem se incomodar com o fato de duas pessoas estarem se beijando E aí eu vou colocar na tela aqui e vou ler esses comentários caso você não esteja com tempo pra olhar pra tela Pra vocês verem que racismo, gente Não é racismo inverso, reverso igual muitas pessoas falaram comigo e eu finalmente concordo Racismo é racismo e ponto final independente de qual cor qual etnia é pra qual etnia Vejam só essa imagem Eu quero que vocês olhem bem enquanto eu estou falando Se vocês conseguem olhar pra imagem e olhem Olhem as fotos das pessoas que estão comentando Olhem atentamente pras pessoas que estão comentando estes comentários que eu não sei se eles foram editados pra ficar desse jeito ou se realmente o nível da baixaria chegou tanto que as pessoas estão comentando eles seguidamente A Bruna Saldanha Essa vergonha é no crédito ou no débito? Aí teve uma reação aqui de raiva e tristeza Aí o Alexandre Divua ou Divua sei lá como é que se diz essa bosta desse nome Sai dessa irmão que ainda dá tempo de você entrar no reino de Wakanda acompanhado de uma preta Três reações dentre elas um amei e uma carinha nervosa Essa branquela aí seu palmiteiro do Rodrigo Fiel Fiel sei lá e é Oliveira Gabi a lixuda é burra que não sabe colocar o nome e assim o sobrenome Luther King deve estar se remoendo no caixão agora Quatro pessoas desprezíveis repulsivas nojentas que se incomodam com o fato de um rapaz negro estar amando uma moça branca Percebe quão segregacionistas eles estão sendo? Percebe quão preconceituosos eles estão sendo? E eu posso falar com muita propriedade de que quem faz esse tipo de comentário é aquele tipo de pessoa que por qualquer coisinha faz escândalo dizendo que está sendo o alvo de racismo Quando eles é que realmente estão sendo Não é muito conveniente para essas pessoas fazer aquilo que elas tanto dizem combater na hora que lhes dão na telha fazer? Vocês percebem o quão repulsivo o ser humano pode ser quando lhe convencer? Aí a pessoa vem até falar Luther King estava se remoendo Caso essa mula essa vaca essa burra essa anta dessa menina quem esquece sabe colocar o nome correto porque ela quis então ela é burra porque ela quis exatamente se essa idiota tivesse pesquisado a fundo saberia que Martin Luther King ele lutou em favor dos negros ele foi um homem que assim o lutar que ele lutou não foi com violência mas sim de uma forma pacífica ele queria que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos ele lutou para que as pessoas pudessem fazer coisas que estão na foto ali aí ela vem colocar que ele estaria se retorcendo no túmulo realmente ele deve estar se retorcendo no túmulo de uma pessoa como ela comentar uma coisa dessas eu não entendo qual que é a implicância desse povo de achar que pessoas negras tem que ficar só com negros e brancos só com brancos aí a pessoa vai falar mas você é branco o que você está achando ruim eu sou casado com uma mulher negra e eu já fui alvo de muito preconceito aqui no canal por causa disso pessoas que me atacaram por causa da aparência pessoas que me atacaram por estar casado com uma negra chamaram a minha esposa de macaca e ainda por cima me criticam pelo meu posicionamento político caso você não saiba eu não sou de esquerda e tenho aversão à esquerda aí a pessoa que né os movimentos sociais de esquerda a pessoa cai em contradição o tempo todo me atacando por causa da minha aparência por causa da cor da minha esposa por causa da minha cor e acha que isso é natural e isso gente infelizmente é mais comum do que a gente imagina já fui alvo de preconceito também por ser branco a pessoa virou pra mim e falou assim olha você não faz meu tipo não porque você é branco e eu falo e eu torno a repetir inverte o papel se eu falasse com a moça olha eu não tô afim de nada com você não porque você é negra você é muito gente boa e tal mas não tô afim de você não porque você é negra você pode ter certeza eu seria demonizado crucificado torturado escortejado e detestado em todas as partes do planeta por causa disso então eu acho engraçado porque assim as pessoas elas querem fazer o que elas acham conveniente fazer e aí depois querem pagar de lutadores de moralistas de defensores da ética e do respeito mas eles não respeitam você pode ter certeza que pessoas que ficam nessa implicância com essa coisa de cor não é gente feliz não são pessoas que vivem bem são pessoas que assim eu tenho certeza plena que são muito infelizes e precisam disso pra ter um alívio daquilo que elas tanto sentem mal dentro delas mas aquilo ali só vai piorar eu acho assim gente amor ele existe independente da cor relacionamento ele existe independente de como você é externamente o que importa é o interno o externo ajuda atrai sim mas de nada adianta você ficar com a mulher mais linda do mundo se ela for uma perfeita imbecil uma pessoa que não vai te respeitar não vai te tratar bem e não vai estar ali com você na hora que você vai precisar não adianta você pegar o cara de barriga trincada queixo quadrado e voz grossa se na hora que você precisa ele está muito preocupado em puxar a ferro e não está ali preocupado em puxar a sua moral pra cima eu acho que essas pessoas de hoje em dia elas querem fazer tanto esse dividir pra conquistar e graças a Deus glória a Jesus que isso não está dando mais certo que a máscara está caindo e muita gente está acordando pra essa merda e eles agora estão num desespero muito grande de querer assim de qualquer forma causar essa segregação só que gente isso não está dando mais certo e situações como essa só mostram assim o quanto esse discursinho é mentiroso e essa que é a verdade as pessoas elas esquecem realmente tudo aquilo que é essencial na vida em prol de um discurso que não é delas seguindo líderes que não lhes trazem nada fazendo coisas que elas não sabem porque elas fazem e é por causa de situações assim que eu realmente penso que eu não estou fazendo a coisa errada quando eu vejo esse tipo de discurso certos comentários que são colocados aqui a esmagadora minoria de pessoas que me atacam eu percebo cara o que eu defendo o que eu acredito não é o errado e é isso que me impulsiona a continuar eu vejo coisas que assim são lamentáveis para não falar que são vergonhosas e eu penso uma coisa cara quando a mão de Deus pesar sobre essas pessoas cara como eu queria estar perto para ver eu sei que eu não devia me regozijar dessas coisas mas fazer o que não sou perfeito beleza então é isso gente espero que vocês tenham entendido esse vídeo tenham visto aí o quão coitadinhos essas pessoas são o quão tolerantes essas pessoas são o quão respeitosas essas pessoas são e é isso eu sei que é uma minoria mas posso ter certeza que tem muita gente que se incomoda também enfim nos vemos nos próximos vídeos fiquem com Deus que Deus abençoe e até a próxima tchau gente fui tchau 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 Obrigado.